Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Demonstre e a gente está continuando essa série de vídeos com a Jade Lorena que é formada em controle ambiental e também vai ser futura bióloga licenciada e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a experiência dela dentro do laboratório de análise lá do IFRN e como é que foi esse caminho para ela chegar, como é que acontecem as coisas lá dentro se uma pessoa da comunidade quiser ter acesso aos serviços, como é que faz? Então Jade, como é que você chegou no laboratório? Qual foi o percurso que você teve que fazer para ser uma estagiária no laboratório hoje? Antes de entrar eu fui bolsista lá na diarém, diretoria de recursos naturais oferecem bolsas de monitoria para alunos para que a gente possa ter mais um contato com o nosso curso de fato Essa monitoria é monitoria de aula, então a gente vai lá nos laboratórios são laboratórios de psicoquímica, microbiologia e análise de solo Aí a gente vai lá nos laboratórios e aprende a mexer nos equipamentos, a fazer as práticas, a gente tem todo treinamento E a gente também guia os alunos nas aulas conforme os professores necessitam Então, às vezes acontecia assim A professora tinha que fazer duas práticas com alunos diferentes Aí então eu ficava orientando um grupo enquanto eu orientava outro Era basicamente nesse naipe Aí nessa época surgiu a oportunidade de eu trabalhar com organismos ecotoxicológicos Que são usados como tratamento para tratamento de qualidade de água Que são acoling Acoling não, sorry Estou muito falando sobre esgoto Enfim, um micro-organismo Sebráfina silvestre Aí eu comecei a trabalhar com isso Para congresso, etc Fazendo um negócio de tratamento de água, de esgoto E surgiu a oportunidade de trabalhar no laboratório Que fica ao lado De onde eu fazia a monitoria Aí, que é o mesmo chefe, etc Aí eu comecei a trabalhar lá Comecei na UNAS e depois... Nesse caso é o estágio Isso, estágio É um... Na verdade é um estágio que é uma parceria do IEF com a Funcerne E com o IDEMA, né O programa Água Azul Que é vulnerabilidade de água, etc Aí, então, eu trabalho na gestão administrativa agora Continuo até lá até agora E eu tenho, assim, intermédio com as análises e com os clientes Então, a gente tem um setor de qualidade lá Resultado tudo ok com as análises, etc E resultados, é isso E qual... E para uma pessoa que tenta esse trabalhar com análise de água Alguém que já seja da área ambiental No caso, que já faça controle ambiental Ou pensa em fazer um dia Quais são as habilidades que você sentiu Que você viu que foi mais requerido de você Para estar atuando dentro de um laboratório como esse? Porque, assim, querendo ou não Por mais que eu te diga Ah, você tem que ser dedicado Tem que se esforçar Tem que ter cuidado Para fazer tudo direitinho Existem coisas que não há qualquer ambiente de trabalho Que vai necessitar Assim Lá eu acho muito tranquilo Na verdade O nosso grande Deu de cabeça Às vezes Ele dá para o gente Gente é sempre um problema É um problema muito grande Eu valorizo muito o povo dos recursos humanos Porque é gente É muito trabalhoso Mas ela é muito tranquila Porque lá A análise Querendo ou não É uma coisa De procedimento Você tem que Você segue procedimentos Mas você tem que ter toda uma aptidão Habilidade Para saber Se aquele procedimento está ok Se aquele resultado está ok Pode estar interferindo E etc É basicamente isso Tem que mexer com tabelas Com o registro Dessas análises E também Então é questão de lidar com pessoas Que em qualquer profissão Você tem que saber lidar com a equipe Nesse laboratório Ele é um laboratório específico Para o projeto que você está Ou há outros projetos ocorrendo ali Na verdade É só um projeto Tem um projeto em parceria Mas o laboratório Que é o núcleo da Alfoncerne Em parceria com o IEF Ele atua principalmente Para a gente de fora A gente não atua Tanto para a gente do IEF Ou só para o projeto do IEF Ele é para atendimento É A gente atende muitas empresas Muitos clientes Assim Pessoas físicas É um negócio mesmo É E quando você está lá Tem diferentes pessoas Que participam de um laboratório Eu queria que você me dissesse assim Primeiro O que o laboratório faz de fato E quais são as profissões E como é o ecossistema profissional ali Ok A gente presta serviço De análise física Psicoquímica E microbiológica E de metais de água De alimento E de efluente Basicamente isso O cliente vem Quero analisar Uma água Ele fala os parâmetros A gente tem todos os parâmetros Com base em várias normas E etc Ele meio que vem já guiado Ele fala o que a gente faz E passa para ele A gente não presta consultoria Nem nada A gente só analisa Só faz a execução de análise Isso mesmo E os profissinais ligados É basicamente químicos Biólogos Técnicos Ambientais É uma equipe bem grande Então É É Grande É entre Grande e diversa É Grande e diversa E a maioria A maioria passou pelo IEF Acho que todos Na verdade Exceto na secretaria E eles têm formação Lá no IEF De tecnólogo Em gestão ambiental Ou técnico Em meio ambiente Ou E também passam pela UEF Biologia, química, etc E para entrar nesse laboratório No seu caso O caminho foi a monitoria Já conheci o seu trabalho Sabia que você sabia mexer Com as coisas relacionadas Ao laboratório E você recebeu esse convite E tal Mas Uma pessoa Que é externa Tem algum Como é? Entrevista Eles abrem entrevista Antes O instituto fazia Seleção por fora Mas é muito difícil Porque Como a gente tem Uma Vinculação com o IEF Geralmente Quer empregar Os técnicos Lá de encontro ambiental Não é? Não tinha Aí a gente Sempre tem essa vinculação Tipo Sempre alunos Entram no projeto Entram no estágio Então são alunos Que já estão trabalhando Através de monitoria E de projetos Que aí validam Realmente a habilidade A competência Na área E aí conseguem Ser chamados Para entrar Isso Lá no IEF Tem um sistema De bolsas Para Aí As 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 bolsas Já são Levadas Ao laboratório E etc Aí se Geralmente Fica alguém Observando Para ver Se tem perfil Para entrar Dentro do sistema Isso Então o perfil É convidado No caso A gente A gente Fez uma seleção Principalmente Mas para Pessoas Para coletar Para a gente Mas mesmo assim Dentro do IEF Sempre alunos Já faz sentido Você já tem uma demanda interna De profissionais Até porque Embora seja uma empresa Para ela ser uma empresa Da universidade Ela precisa Ter o que? De extensão Então é o aluno Levado à prática Para fazer o serviço À comunidade E até os valores São menores Para atender Diferentes comunidades A vivência Vivência de laboratório Te deu Uma nova perspectiva No entanto Você está fazendo Licenciatura Então a tua ideia É o que? É continuar Nessa área Mais laboratorial Ou Por que ensino? Por que licenciatura? Porque você podia Ter feito um baixo pé Eu sempre achei Que o ensino Era a chave para tudo Na verdade Eu até hoje Tenho certeza disso Eu acho que Se a gente tivesse Uma educação De qualidade Muitos problemas ambientais Seriam resolvidos Com a facilidade Seriam tratados Com a facilidade Então eu acho Que a educação Para mim É serve em tudo E educar uma pessoa Acho que é uma coisa Maravilhosa Então Para mim Não faz sentido Ter um conhecimento Se eu não posso Compartilhar Com outras pessoas Para mim É isso E daí por isso A licenciatura Isso Eu pretendo Que lindo Pretendo seguir Porque eu amo Fazer pesquisa Eu sou apaixonada Eu acho Eu acho que Na verdade São dois caminhos Que andam muito junto Pesquisa E licenciatura Óbvio que A licenciatura Reina assim Na minha cabeça Que legal Isso né Acho que Tem alguma Alguma coisa Sobre laboratório Assim Quando a gente Pensa em laboratório A gente pensa No pessoal Fazendo aquelas Experiências De aleco É E quando você Recentemente Os meus alunos Foram no Laboratório de Fisiologia Anatomia Anatomia Perdão Da UF E os comentários No WhatsApp São maravilhosos Né Fazer umas experiências Muito loucas lá Que acorpos Eu vi O que chama atenção E Quais são os equipamentos E recursos Que você tem que estar No laboratório Existe toda essa prática Existe Nossa A gente tem Um Muitos equipamentos Acho que O equipamento mais Que chama atenção Lá É o de absorção atômica Que é o de metade Que ele é gigante Ele é Maior que essa sal Talvez Assim Sabe E tem uma chama Dele Enfim Ele é bem chamativo Ele tem mais de nove metros quadrados Ele é muito lindo Mas É porque Eu acho normal Entendeu É muito difícil Desde 2013 Eu tenho contato Assim Com o laboratório Muito ok Mas Eu vejo Alguns alunos Que lá no IAF Tem muita visitação Né Aí eles chegam Nossa O que é aquilo É uma espanta É uma espanta Mas são coisas Que Tipo São seguras Né Que tá Que é perigoso São afastados A gente tem que ter Muito cuidado Assim Com reagentes Né O nosso A gente Em todo O instituto Em si Ele conta Com a destinação Correta Porque a gente Querendo ou não A gente gera Muito impacto Né A gente usa Muito reagente A gente lida Com material Muito perigoso Então esse negócio Então esse negócio Tem todo Tem Um sistema Você usa as luvas As gelecas As mascarazinhas Máscaras Respirador Tudo Mas não é respirador Mas é legal Usa respirador Usa máscara Depende do que Também mexer Algumas coisas São muito voláteis E etc Tem todo um cuidado Maneiro Acho que foi Né É isso pessoal Qualquer dúvida Sobre o laboratório Pergunta que a gente Pede pra Jati Responder Tchau Tchau